Música Meu nome é Anitta, sou daqui de Jacareí mesmo e eu estudo tarô desde 98. Música Em 2000 eu comecei a atender ao público, num outro espaço que eu tinha aqui em Jacareí mesmo. E de lá pra cá é um ofício que eu amo demais, é um grande prazer poder falar desse ofício. A gente não fala assim que é uma profissão, a gente costuma falar que é um ofício, que é um trabalho de doação mesmo. Música Minha mãe brincava, assim, eu não tinha medo que eu, sei lá, sumisse no meio de ciganos, né? Que eu sempre via, eu gostava muito, eu ia atrás. Pequenininha, pegava dinheirinho de mesada e ia em cartomante, essas coisas, a gente foi fascinada. Comprava revistinhas, recortava oráculo ali na escola, pras amigas. Música E um dia apareceu uma oportunidade, uma amiga me convidou, disse que conheci alguém que dava cursos de tarô, que ela ia dar a última turma, isso foi, ai, noventa, comecinho de 98. Ia ser a última turma de um curso que ela ministraria, que ela ia mudar de área e tal. E eu fui, me matriculei, comecei a estudar e nunca mais parei. Música Ao contrário do que muita gente imagina, o tarô não está ligado apenas à adivinhação, à previsão de futuro. Muita gente gosta, a gente faz uns trabalhos para mídia, de previsões e tal. Mas o foco mesmo do meu trabalho é autoconhecimento. Então, você poder trabalhar a pessoa, você ver, assim, capacidades dela aflorando, você poder mostrar saídas, caminhos para essa pessoa na vida dela, é muito gratificante. Música A gente brinca que todo tarólogo é cartomante, mas nem todo cartomante é tarólogo, né? Qual que é a separação? O tarô, ele é um baralho formado por 78 cartas. Então, ele tem uma estrutura simbólica, uma estrutura clássica. Fugiu disso, não é tarô. E aí você tem mais um monte de tipos de cartas. Você tem as sibilas, você tem o baralho cigano. São outras estruturas, mas todas são oráculos, todas podem trabalhar autoconhecimento, podem fazer previsões. É simplesmente uma forma de trabalho diferente. Música É muito comum as pessoas ligarem para o tarólogo querendo fazer, por exemplo, ah, você faz trabalho, né? E no começo te assusta, depois, ah, já fiquei descolada, né? Ah, é só de espanhol e inglês, né? Porque o resto eu sou ruim. Eu sempre levo para na brincadeira, né? E o pessoal pede amarração. Música Já aconteceu também, de uma vez, logo que eu comecei, um cliente agendou comigo por telefone, ele chegou em casa e falou, não, mas a sua avó está aí, né? Não, mas a taróloga sou eu. E o cara não acreditava, porque eles têm aquela visão de uma senhorinha, de turbantes, né? Que vai te atender. Eu tenho muita, assim, o pessoal é muito caricato. Música Lá em 1941, né, quando fizeram a lei 3688 de contravenção penal, eles viam as cartas como jogo de azar apenas, né? Então tudo isso entrava em contravenção penal. Só em 2002 que ele foi regulamentado com o CBO como profissão. A gente tem o CBO 5168 para parólogos, cartomantes, runólogos, paranormais, etc. E a gente tem o 5167 para astrólogos e numerólogos. Foi um decreto do Fernando Henrique Cardoso, que regulamentou a profissão. Música Quando eu comecei, a gente não tinha a informação que a gente tem hoje. Então, para mim, era uma diversão, era um hobby, era uma coisa que eu fazia, assim, por caridade, nas horas de folga. Eu não levava isso como uma profissão. Era um segundo plano. E ano passado eu resolvi assumir. Falei, não, né? Tipo, nasci para fazer isso. Música Ser taróloga é amor. É só o que eu sei para dizer, assim. É muito amor envolvido. Música 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 Música